Olá, tudo bem? Eu sou o corretor de imóveis Marco Guerreiro e hoje eu vou apresentar empreendimento em Itaquera, o novo empreendimento da MRV, o San Gregory. Vamos comigo? Música Música Fala gente, eu vou mostrar essa planta fantástica para vocês aqui de Itaquera, tá? Bom, aqui a gente fica numa paralela da Jaco Pêssego, tá gente? Ele fica aí bem pertinho da estação Dom Bosco de CPTM, tá bom? Perto do Hospital Santo Expedito, a localização é fantástica. Aqui, o que vai entregue nesse empreendimento? Piso em todo o apartamento, tá? Piso laminado nos dormitórios, tá? E também essas bancadas aqui. Isso, gente, se vocês puderem, me solicita no WhatsApp o material do memorial descritivo desse projeto e também valores desse projeto e plantas desse projeto, tá? Que eu mando para vocês. Porque o memorial descritivo vai falar que material que vai vir aqui. Entregue com pia, mas o material pede para mim que eu mando para vocês. E também vai entregue com aqui também, com a cuba da cozinha, da área de serviço. Vem aqui nos dormitórios. São dois dormitórios e, gente, aqui já vem com vaga de garagem, tá? Vem com vaga de garagem e é maravilhoso ter isso. Hoje, nos dias de hoje, é muito raro você achar com vaga de garagem e esse tamanho de 43 metros quadrados. É enorme, vocês não têm noção do mercado imobiliário hoje. Realmente, já vem com vaga de garagem livre. E não é aquela presa, tá, gente? É uma vaga de garagem totalmente livre. Você comprou o imóvel, vai ser seu. Vamos lá na sala para falar o restante. Bom, gente, fica perto do shopping de Itaquera, tá? Fica aqui no endereço. Tomoichi Shimizu, tá bom? É paralela com a Avenida Jacopês. O lazer é completo desse empreendimento. Salão de festa, salão de jogos, espaço de burbete com churrasqueira, bicicletária, entre outras coisas, tá? E também tem energia solar nas áreas comuns. Se você também não sabe, eu mando para você um videozinho, porque o condomínio vai ficar bem baratinho. Isso é maravilhoso. Corretor Guerreiro, sempre fazendo o melhor negócio para você. Um abraço. Não esquece de se inscrever. Bom, gente, como vocês podem ver, as obras estão aceleradas, tá? Esse daqui é o San Regis. Abriu agora para venda o San Gregory, tá? Bom, gente, é na mesma localização. É uma nova fase da MRV. Como eu já mostrei para vocês, é uma excelente localização. Aqui no final da rua, tá, gente? A gente vai ter a Avenida Jacopês, depois das avenidas aí de São Paulo, tá bom, gente? Esse empreendimento aqui do San Regis, eu tenho as últimas unidades. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é claro, você tem que ver que momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eu não sei que momento que você está assistindo. Pode não ter mais. Então, é bom você consultar aqui no WhatsApp, tá bom, gente? Corretor Guerreiro, sempre fazendo o melhor negócio para você. Um abraço. E aí E aí Obrigado.